E aí ó, se você tiver com piso igual esse aqui ó, destruído né, sua garagem, varanda, calçada, entre outras coisas Contra piso, dá pra gente fazer algum trabalho maravilhoso A gente vai aplicar agora o cimento queimado líquido da Maxi Piso Só que o detalhe, se eu aplico aqui direto, ia gastar muito né Então pra gente economizar, eu vou te ensinar a fazer uma correção e uma argamassa polimérica caseira Caseira, pra você fazer isso aqui com resistência, fechou? Então acompanha o passo a passo aí, muito top, pra você que tá passando por isso Se você tá com o contrapiso top né, lisinho, não tem problema, só entrar com o Maxi Piso, finalizou Mas se você tiver com o contrapiso igual essa imagem do lado que você tá vendo, dá pra você fazer também tá Só acompanhar o passo a passo correto e você não tem noção a força que é isso aqui gente Tá muito forte tá, vamos passo a passo E aí, se o contrapiso tá horrível assim, deixa eu te falar o que eu faço pra te ajudar tá Lembrando pra vocês mais uma vez que a gente tá com um grupo gratuito Essa é a aula 4 tá, de você se deparar com o contrapiso Assim são 10 aulas e a gente tem um grupo de WhatsApp gratuito pra inscritos aqui no canal E no Instagram, que se faz aqui não paga, ela é o que se faz e Maxi Piso tá Vou colocar a imagem aqui do lado pra que você entenda Flávio, meu contrapiso está horrível, está esfarelando Flávio, meu contrapiso tá cheio de buraco Aqui ó, uma imagem dessa não precisa falar nada né E deixa eu te falar como que eu faço Primeira coisa que você tem que fazer é lavar a superfície De preferência, você tem que, além de tirar a sujeira Também você criar o que? Porosidade Ou seja, você vai entrar com cloro Com uma concentração de cloro puro Você vai lavar, vai deixar agir E depois você vai vir com uma VAP Uma máquina dessa com alta pressão Pra você lavar O que que vai acontecer? Esse cloro vai ajudar a limpeza Vai ajudar a ativar aí né Alguns poros pra que o cimento líquido da Maxi Piso Venha a entrar né Nessa porosidade E também remover a sujeira Então esse é o ponto 1 né Remover toda a sujeira Fechou? Flávio, removi toda a sujeira Agora o próximo passo é Você vai pegar o prainha Que já vem no kit da Maxi Piso E você vai aplicar Aí daqui pra lá Vocês vão ver na imagem aí Como que a gente faz tá E depois eu vou te falar Como que eu conserto isso aqui Então primeira fase é Uma limpeza tá Retirar toda a sujeira Flávio, tô jogando a VAP Tô lavando, tá saindo sujeira Tem que sair Então sai os fragmentos Depois que você passar Deixa, não mexe mais nada E a gente vai entrar aqui né Com o Prime da Maxi Piso E é o que eu vou fazer agora Fechou? Amigos, vamos lá Tá, esse vídeo vai ser em duas partes Presta bem atenção Primeira coisa que a gente faz Fiz a lavagem Agora a gente vai entrar né Com o Prime da Maxi Piso Pra criar uma aderência aí tá Esse produto gente Ele é muito forte Ah Flávio, posso usar Um adesivo né Um produto que bota na argamassa Você pode até usar cara Mas eu gosto de caprichar tá Então eu tô usando esse Prime da Maxi Piso Já vem no kit Cimento queimado Então a gente vai usar ele tá O que é que eu vou fazer? Diluir corretamente E espalhar nesse chão Após a lavagem Tá Lavei Esperei 24 horas Vou aplicar ele com a vassoura esfregando Então primeiro a gente faz isso né Pra entrar bem nos buraquinhos Bem nas valinhas se tiver Tá E espalha bem Depois que você fizer isso aí A gente vai esperar em torno né De mais ou menos uma hora Uma hora e meia Certo E vai jogar Fazer a argamassa polimérica tá Então olha aí né Eu espalhando Com a própria vassoura Né Esfregando bem né Pra que entre bem E é isso Família olha aqui ó Top né ó Já passei aqui o Prime de tudo Esperar secar E nós temos duas técnicas E eu vou te falar tá Então agora é só esperar aqui E a gente já vem com a aplicação pro alisamento Vamos agora preparar a argamassa forte né Argamassa polimérica Gente Você sabe que eu já trabalho com efeito madeira Há muito tempo né Olha o que que eu fiz Eu coloquei É O Prime Na água né Pra misturar a argamassa AC3 tá Então eu tô usando uma argamassa de qualidade da Argamil Uma argamassa AC3 É E tô usando né O próprio Prime Pra fazer né Uma argamassa polimérica Flávio ó Eu posso usar né Adesivo Também você pode usar esses adesivos que vendem né Plastificantes Que custam em torno de 20 reais Mas como eu tenho um Prime Eu já vou diluir na massa Pra ficar bem forte O que que vai acontecer com isso né Vai ficar com uma ancoragem boa Até porque a argamassa né É Piso sobre piso Vai ficar resistente Então você faz esse preenchimento Você vai ver No final do vídeo Eu vou filmar bem de perto Pra que você veja Que não tem nenhum rachado tá Então Isso pra mim é muito importante Eu fiz isso né Já tem 5 dias E eu vou filmar bem de pertinho Pra que você veja Que não tem trincamento A massa fica muito forte tá Aí a gente vai usar um batedor Pra bater a massa E depois gente Espalhar Sobre essa superfície aí Como se fosse uma massa Acrílica Só tem que prestar atenção O seguinte Essa massa Você tem que Fazer bastante movimento Com a desempenadeira Pra ela entrar em todas As paredes aí Quebradas do contrapiso Pra não ter o que Bolha de ar Tá Então não pode ter bolha de ar E você vai espalhar E acabou Ó Espalhou Ficou completo E agora eu vou te mostrar Com 4 dias após né Pra que você veja Se tem algum rachado Se tem algum trincado tá Vou te mostrar Bem de pertinho Porque aqui no nosso canal É isso tá bom gente Família tá aqui ó Aula 4 Pra você né Aprender sobre isso Então contrapiso Com muito buraco né A gente fez isso né Não se esqueça de passar o prime Seguir certinho E agora a gente faz o seguinte Aí vem a aula 5 Eu vou esperar secar Vou entrar com uma camada Do maxipiso Pra alinhar Apesar de ter né A gente ter alisado bem Mas alinhar Pra depois entrar com o cimento Queimado da maxipiso tá Mas é assim A gente tá lidando com o contrapiso É totalmente ruim Cheio de problema tá Então é isso Fechou Valeu gente Um abraço Que o senhor te abençoe Trazendo muita paz Aulinha 4 ó Olha como é que ficou top E agora cai dentro Lembrando pra vocês também Que eu usei uma camassa boa E coloquei aditivo tá Não se esqueça disso hein E aí